A banda dos fuzileiros navais que deu um belíssimo show, vai a execução dos hinos nacionais. A execução do hino uruguai é muito difícil de se ouvir porque a torcida não para. 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 Vamos confirmar. A torcida não para. como é que vem para. este jogo. E um dos cuidados. A torcida não para. tem cruzamento para. A torcida não para. para. para ele de novo. A torcida não para. vai liberar. A torcida não para. Dunga. do banco tentando. A torcida não para. marcação. Cibar. Uruguai, Dunga, Jorginho, bonito o toque, brigou por ela, chegou o Bebeto Uruguai e foi na perna dele, o árbitro está lá paralisando e o Bebeto já vai ali de dedo em risco em cima do jogador do Uruguai, olha lá como ele foi, o Canapkis, esse que não perde viagem, Branco, Tenzinho bem aberto pela ponta, acredita no lance, Mauro Silva tem Dunga, Dunga pode virar com Jorginho do outro lado, no meio de dois se complica, deu sorte, sobrou para Raí, escorregou, tropeçou na bola, Jorginho, Romário na área para ele, passou a frente de Romário, Olha só, o Jorginho viu, meteu, Romário se enfiou, se esticou e não machou, chegou com perigo, outra vez o Brasil, 6 minutos e 35, primeiro tempo, 0 a 0, Brasil vai para cima, Aí o Simão vai para a cobrança, quem vai subir é Branco, ele e Francescoli, melhor Branco, Dunga e Jorginho, aí mandando no jogo o time do Brasil, adianta demais Jorginho, mas com vontade deu para ele, aí para Bebeto, bem caído pela direita, Jorginho de novo, e atentando a jogada de linha de fundo, ficou na marcação do Canapis, apertou o Jorginho, e o lateral é do Uruguai, O Bandeira de lá, o senhor Manuel e o Panque, você vê aí o Zagallo e também Parreira, Jorginho sentiu ali, hein, vamos esperar que tenha sido a disputa de bola, só uma pancada, Tanto que ele não vai lá atrás não, o Dunga que cobre a posição dele ali atrás, Dorta toca de lado, bola para frente, Rubens Sousa sabe bastante, limpou, ajeitou para Francescoli, Dunga dá duro em cima dele e toma, Jorginho chegou primeiro, o Batista está sentindo ainda o Jorginho, Canapis bota para frente, Ricardo deixa passar, Jorginho se quer ficar com o tiro de meta, Prefere sair jogando pelo meio com o Ricardo Gomes, aí já tem branco, livre para subir pela esquerda, Olha como o gravado é bom, a bola rola fácil, temperatura de 27 graus, Romário, Já deixou o Dorta para trás, já foi com vontade, tocou para Raí, meteu para Romário, chegou, bateu, Na trave, olha a chancezinho, demorou, tentou o chute, veio o toque por baixo, cedeu o escanteio, Está impossível Romário, está impossível, Olha só, como ele faz o toque, e ela vai no travessão, grande Romário, Que pena, uma jogada linda, buscou o gol, deu o toque certo, a bola foi na trave, excelente jogada. Olha o cruzamento, o Brasil fecha, a bola vai direto para fora, é só tiro de meta para o time do Uruguai. Kleber Machado, me diga aí, conte a todo o Brasil como é que estão as coisas em Guayaquil, Equador e Bolívia. Bom, Galvão, nós estamos com 16 minutos do primeiro tempo, a Bolívia não tem a Tiverro, seu principal jogador, E o Equador manda na partida, domina o jogo, vai mais ao ataque, mas ninguém teve ainda nenhuma grande chance, Galvão, 0 a 0. Aí o Guéber acompanhando o Equador e Bolívia, você viu um pequeno detalhe do jogo, Está impedido o Rubens Souza, e você sabe que a sua torcida lá é para o Equador. Se der Equador em cima da Bolívia, está feito o jogo. Agora me preocupa o Jorginho Sentindo, hein, Pelé? Já sobrou um espaço ali, o Rubens Souza, você está vendo aí, o Brasil teve o Uruguai dois impedimentos, o Brasil um. Mas já sobrou uma chance ali para o Rubens Souza no contra-ataque, você não pode deixar. É, o Jorginho Sentindo, ele parou e não cobriu. Mas nós tínhamos dois jogadores aqui atrás, que é o Ricardo, principalmente o Ricardo Rocha, que está sem função. Então, o Dunga pode cair um pouquinho para o lado de cá, e se o Jorginho não puder atacar, porque ele está jogando praticamente de pontos direitos, nós não vamos sofrer nenhum problema. E outra coisa, o Mauro Silva deve encostar um pouquinho no número oito do Uruguai, que é o único que está pegando a bola livre e armando a jogada. É o Dorta. Falou, Pelé. Aí o Mauro Silva. O Doterol Jorginho agora fez sinal para o banco de reservas, dizendo que está tudo ok, e que a FU parou com o aquecimento que estava fazendo. Olha a balonada na direção de Raí. É o próprio Jorginho quem vai ficar com a sobra. Faz o toque para Raí. Entrou rasgando, entrou solando o Gutierrez. O Terrada já marcou outro lance que favorece ao time brasileiro. Marcou tiro direto, jogo perigoso. Que lance aquele do Romário, hein? Como ele se esticou, deu com o bico da chuteira. Quatro faltas o Uruguai cometeu, uma falta cometeu a seleção brasileira. Vem bola na área do Uruguai. Ricardo Gomes por lá, ele que é bom no gol de cabeça. Já fez três nessas eliminatórias. Jorginho vai caprichar na cobrança, Romário na área também. Raí, vem bola, Ricardo. Olha a chance, branco, bateu bonito. Simbolde cai para fazer a defesa. Pegou bonito, branco de voleio na perna esquerda. Simbolde fez a defesa e cedeu o escanteio. E sete dos dezoito gols que a seleção fez nessas eliminatórias surgiram de jogadas de escanteio. Então vamos lá. Tem mais escanteio aí. Bebeto capricha na cobrança, joga fechado. Simbolde pega. O centro do globo, a Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você, tudo a ver. Coca-Cola, patrocinador oficial da seleção brasileira. Aqui a sua, Ricardo. Escola de cabeça. Branco. Tem raça, o Fonseca. Foi marcado o impedimento do Rubens Souza, vinha voltando. Estava em posição de impedimento, vinha voltando. Ele reclama do Bandeira, mas ele vinha voltando. Correta a marcação do Bandeira. Voltando é quando ele está em posição de impedimento. Está na frente do zagueiro e quando é tocada a bola ele volta. Veja a imagem, ele voltando. Eu só não sei se não estava na mesma linha, mas voltando ele estava. Mesma linha não é impedimento. Mauro Silva. Aí o Raí. Dunga. Mauro de novo. O Uruguai tenta a marcação ali pelo meio. Branco ajeita, bota no chão. O Moral faz a finta em cima do Fonseca. Olhou para o Dunga. Faz o toque para Ricardo Rocha. O Uruguai faz a marcação do meio campo para trás. Tenta tomar o espaço. O lançamento é mal feito. Canapis. O Mendes tocando por lá. Ele abandonou o lateral direita. O Brasil recupera com Dunga. Faz um bom toque. O Jorginho. Olhou para Romário. Prendeu demais. Deixou com Dunga. Vai invertendo o Branco. Faz a inversão para Branco é uma boa. Temzinho bem aberto. Maiszinho. Para cima dele. Para cima do Careca. Lá vai o Zinho. Tentou a finta. Ficou preso na marcação. Vai brigar por ela o Zinho. Olha o centroavante Fonseca onde está. E aí o Batista. O Wildo Maneiro já mexeu. Botou o lateral direito lá na lateral esquerda. O lateral esquerda aqui na direita. Aí o Rubem Passa. Aliás, Rubem Sousa, né? O Rubem Passa jogava nesse time faz tempo. Canals. Bem o Zinho. Olha o Romário. Tocou para ele. Tentou a tabela com o Bebeto. Botou na frente. Se deram bem. Para Romário. Tem Raí. Tem Jorginho partindo pela direita. Saiu para o lado errado. Enfeitou demais. Raí. Conserta para Jorginho. Olha o Brasil chegando. Agora dá. Bebeto. O toque vai. Por baixo. Tenta. Chegava também. Zinho. Em cima da linha. Tira o time do Uruguai. Pressão brasileira. Branco. Mauro Silva. Toque na frente. Muito comprido para o Branco. Teve a chance com o Romário. Teve a chance com o Bebeto. Por cima e por baixo. O Uruguai tirou em cima da linha. Olha o replay para você. Romário. Cabeceou. Bebeto. Por cima. Fez falta no goleiro ali. O juiz deixou seguir. Hein, Arnaldo? Bebeto levantou a perna muito alta. Foi falta. O juiz não marcou. E o Brasil esteve outra vez próximo do primeiro gol. E o Bebeto ainda bateu por baixo ali mesmo caído. Escora mais um no Brasil com o Ricardo Gomes. Romário está pedindo o lançamento. Branco obedece e lança. Olha. Domínio de bola do Romário. Deixou a criança pertinho do pé ali. Aí. Bebeto. Tenta abertura ficar preso na marcação. Aí é que o Brasil tem que tomar cuidado com o contra-ataque. O lançamento ela vai de graça para o Tafarel para deixar com ele. O Jorginho deu uma sola ali no meio do campo. Ela só derrubou o Uruguai. É. Deixou o pé na maldade o Jorginho. Zinho. Pelo meio Raí. Faz o toque. Para Romário a chance ainda. Brigou por ela. Girou de um lado para o outro. Tenta Romário. Insiste. Briga. Vai para o chão. Pega e pênalti. O Atomando a seguir. Quero ver na câmera de baixo esse lance. Brasil tenta insistir. E a falta agora é em cima de Mauro Silva. Puxar o Romário pela camisa legal na cara do senhor Alberto Terrada que estava a três metros do lance. Não tinha como não ver. Ele estava a três metros de frente para o lance. Não deu porque não quis, Arnaldo. A imagem foi clara. O Herreira, número dois, puxou com a mão direita a camisa do Romário. Pênalti claro. O Gil estava em cima do lance. Não marcou porque não quis, Arnaldo. Não marcou porque não quis o cidadão peruano chamado Alberto Terrada. Não havia como não ver. Ele estava próximo e não tinha ninguém na frente dele. Daqui de cima da cabine eu tive a impressão que a camisa foi puxada. Tanto que eu pedi o replay na câmera lá de baixo. É o peso da estreia. Aquilo que eu falei, o Maracanã pesa. Esse bafo dessas 120 mil pessoas que estão aqui, isso dá um nervosismo no juiz. E ele está pecando por isso. Aí o Brasil para a cobrança. Quem não marca porque não quer, para mim não é. Não está nervoso não. Não é sério. Aí o branco. Perna esquerda partiu, bateu em cima do Rubens Sousa. Ricardo Rocha. Jorginho. Aí, Dunga. O Brasil toca a bola e começa de novo. Já passamos dos 15, vamos chegando aos 17 minutos desse primeiro tempo. 0 a 0, o Brasil já teve duas chances de gol e um pênalti não marcado pelo senhor Alberto Terrada. Romário. Ele fica prendendo a bola e pinta a falta em cima dele. Mas errou o árbitro. Deveria deixar a vantagem. Autorizado pelo árbitro Pelé Mendes, de novo em campo. Aí o Dunga faz a abertura para Jorginho. Aí vai aparecer lá pela direita. O cruzamento é muito forte na tentativa de Zinho. Mesmo assim ele chega. Tenta achar o espaço. Voltou com o branco. Romário e Bebeto na área. O branco vai tentar a tabela, Zinho. Gira o corpo. Sai da marcação. Insiste Zinho. Vai para o chão. É falta de novo. Abre a caixa de ferramentas ali o time do Uruguai. Olha o Dorta por trás pegando o Zinho. E a torcida fica pedindo Bebeto. Bebeto, cobrança de Bebeto. Sete faltas cometidas pelo Uruguai. Apenas uma o Brasil. E o Bebeto que vem sendo sacrificado, está sendo marcado por dois jogadores, mas está fazendo um grande trabalho ali na frente. Bebeto, para a cobrança também o branco. É meio longe para o Bebeto, né? O branco é que pega bem daí. Vamos ver. Bebeto na parada, buscou a cobrança. Passou, que passou perto do ângulo direito do goleiro. O goleiro Simoldi. Olha a repetição por trás do gol para você. Ele buscou o ângulo. Simoldi foi nela, passou muito perto a cobrança de Bebeto que você vai curtir por outro lado. Com muita perícia. Passou tirando tinta da trave direita. Agora por dentro do gol. O chão de imagem para você curtir. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. Itaú, sempre perto, atendendo você. Ricardo Gomes segura mais uma. Raíto, a canela. Romário e o Canapkes. Trabalha bem o Canapkes. Mendes. Ferreira. Veio buscar Gutierrez. O lançamento à frente. Ricardo. Junto ali ao Banco de Reservas do Brasilzinho se estranha ali com o Mendes. Aí o Branco que não tem muita pressa. Aqui nós vamos nos encaminhando para os 20 minutos desse primeiro tempo. 0 a 0 Brasil e Uruguai. Tem o Zinho. Mas a Finta bota na frente no sufoco para Bebeto. Guerreira tira de qualquer maneira para aceder o lateral. Cleber Machado, como é que andam as coisas aí em Guayaquil? Bom, Galvão, o time da Bolívia está encolhido com todo mundo no campo de defesa. Nós estamos com 28 minutos do primeiro tempo. O Uruguai já teve pelo menos, o Equador já teve pelo menos duas boas chances. Por enquanto a Bolívia está na Copa com este empate 0 a 0. Estão jogando atrás porque eles querem um empate, né? Ganharam todos os jogos em casa, depois saíram para perder do Brasil, para perder do Uruguai. Eles querem esse empate de qualquer maneira. Bebeto chegou solando e cometeu a falta. Nós vamos passando dos 20 minutos. Primeiro tempo 0 a 0, Uruguai. O Equador é ao contrário do Bolívia, melhor dizendo, é ao contrário do Uruguai, que precisa ganhar e está jogando na defesa, com o livre de tudo. Agora o Brasil está começando a sair lento, Galvão. Está dando um pouco de oportunidade do Uruguai crescer. Estava melhor no começo do que o Brasil estava indo com mais rapidez. Agora estão tocando bola com muita lentidão aqui atrás. Aí vem o Uruguai Batista que voltou para a sua posição, tocou no Rubens Souza. Ricardo Rocha não dá espaço para ele e sabe que não pode dar espaço, né? Fez ali uma firula, Dunga tomou. Dunga inventou, perdeu. Se complicou. Francescoli. Agora para o Dunga, vai na marcação, ele pede e recebe. O apoio de Herreira. Aí o time do Uruguai, Ricardo Gomes corta. Essa era a hora boa de tomar essa bola aí no meio. O Uruguai está bem aberto na defesa. Francescoli. Por baixo, o Ricardo Gomes não quer saber de brinquedo. Pegou a bola e pegou o Fonseca também. Aí o Mendes. Vamos, Mauro Silva. Chega nela. Chegou com vontade. Foi bem o Uruguai na bola. Fonseca. Boa finta em cima do Zinho. A duro nele, Zinho. Fonseca puxa lá atrás, Herreira. Fica meio sem sair do time Uruguai. Francescoli. Veio o Dunga para tomar na boa. Aí o Branco. O lançamento é mal feito. O juiz deixa o jogo correr, hein? Mauro Silva. Dunga. O Moral inverte a jogada e sai com o Jorginho pelo outro lado. Torcida gosta e aplaude a jogada de Dunga. Aí Bebeto. Aí Bebeto. Tem raí. Devolução a Bebeto. Faz a proteção. Bem à frente do Gutierrez. Jorginho tem raí de novo. Romário está ali enfiado na entrada da área. Mauro Silva vai aparecer. Dunga mandou o Branco abrir pela esquerda. Ele obedeceu e recebeu. Todo fechado o time Uruguai. Romário. Ajeitou. Fez a finta. Que lance, Romário. Bateu na chegada do zagueiro, Canapis. Mas é uma velocidade impressionante do Romário. Olha como ele domina. Quando o zagueiro vem, já foi no meio das canetas do Uruguai. Aí está a diferença do grande jogador. A diferença do craque. Você viu que quando ele recebeu a bola, ele já sabia o que ia fazer. Quando ele parou a bola, ele já deu troque. Matou o jogador do Uruguai. Uma pena não ter entrado. Mais uma boa oportunidade. Mais uma grande jogada. Que pena que o Romário não está desde aquele dia lá em Guayaquil. 18 de julho, quando o Brasil começou nessa eliminatória. O esforço do Branco. Vale. Evita. Faz a finta. Domina. Abusa. Ricardo Gomes. Outra vez branco. Isso não é lugar de brincar. Isso. Bota para frente. Ferreira dominou. Dunga chegou. De novo, Herreira. Essa é sua, Ricardo Rocha. Mauro Silva. Atrás é o Ricardão. Ricardo Gomes. O Brasil toca a bola no campo de defesa. Mauro Silva. Aí o Dunga. Zinho aparece bem no lance. Aparece e corre bem. Se desloca bem. Daí para Jorginho. Estou sentindo firmeza. Vai Jorginho. Ganhou o lance. Apareceu o Dunga. Pode até bater no gol. Prefere o toque. Para Bebeto. Bebeto é que está faltando posicionamento contra esse Líbero aí que está muito colado nele. Vai que é sua, Romário. Dunga. Veio por trás. Esperto o Fonseca para tirar. Aí o toque para Rubens Sousa. Ricardo Gomes. Fonseca. Rubens Sousa vai buscar posicionamento na área. Sai que é sua, Tafarel. Prefere o tiro de meta. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. Raider. Felicidade é dar férias para seus pés. Zagal e Parreira conversam ali com o Nielsen, preparador de goleiros. Vamos chegar a 25 minutos. Ainda 0 a 0. O Brasil já dá mais. Teve chances. Teve um pênalti não marcado, mas segue 0 a 0. Aí vem Branco. Faz bonita jogar do Branco, saindo de 2 e recebe a falta na entrada do Dorta. O Brasil começa a demorar um pouco com a saída de bola. E facilita para o Uruguai. Agora, está difícil com o Lebeto jogar mesmo, porque tem muita gente ali. Ele tem que sair mais um pouco, como o Romário de vez em quando está fazendo. Agora, o que eu estou estranhando é que o Raí parou de entrar. Aí o Raí. Vai buscar a tabela com o Zinho. Tem Branco pela esquerda. Romário fica esperando o lançamento na área. É bom o lançamento de Branco para o Zinho. Tentou a finta. No capricho. Cruzamento. A chance. Bebeto. Bateu. Bateu. Cibolde para fazer a defesa. Ele bateu fraco. Bateu fraco. Buscou o canto esquerdo baixo. Olha o cruzado. Enfiado do Branco para o Zinho. E o corte que o Zinho vai dar no Uruguai. Aí o Bebeto ajeitou. Viu o canto e buscou o canto. É que caiu muito bem na bola o Cibolde. O Brasil já se segura por ali. Tentava ligar o contra-ataque. Ainda dá. Bebeto com o Zinho. Faz a finta bonitazinho. Tem Dunga mais atrás. Inverte tudo. Jorginho e Mauro Silva. A jogada é com o Branco. Dunga e depois o Branco. Aí o Branco. Romário está pedindo desesperado na área. O lançamento. Canap que estira. Mauro Silva entrou rasgando. Ricardo Rocha. O Brasil é todo ataque. O Uruguai se segura. Aí Jorginho. Raí vai passar. Ele prefere o cruzamento. É mal feito por baixo. Ricardo da duro por lá. Jorginho. Está complicado. Volta no Ricardo. Tem Dunga livre no meio. Começa com o Ricardo Gomes. O Brasil não pode é subir inteiro, hein? Aí o Branco. Eliozinho. Tem saído boas jogadas por aqui. Mais uma boa. A enfiada para a Branco é muito comprida. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. Chevrolet. Andando na frente. Aí sem pressa nenhuma o Ciboldi. O Uruguai errou 16 passes. O Brasil errou 12. Você tem a matemática do jogo. Paracanã lotado nesta festa de Brasil-Uruguai. Os melhores momentos do Brasil foram realmente nos 10 primeiros minutos. Bola na trave do Romário. Chance do Bebeto. Pênalti em cima do Romário. Deu o Douralinhozinho. A torcida quer empurrar. Começa a gritar Brasil-Brasil. Tá certo. Ela não pode parar não. Tem que pressionar os Uruguai. Isso que o Dunga tá fazendo nesse momento. Já vão lá que tem que pressionar pra roubar a bola ali na intermediária. Não pode deixar o Uruguai vir crescendo. Olha aí, ó. Não pode deixar o Francesco... Francesco lhe livre assim, ó. Dunga deu duro. O Branco tomou. Zinho. Fica sem ter com quem jogar. Aí o Jorginho. Romário abre lá pela direita. Aí vem nela. Jogou com o Romário. Botou pressão na área. Bebeto chega. Canapes que falhou. Ele tenta abertura com o Zinho. Toca muito forte. Zinho da Duna ali em cima do Mendes. Essa é a hora boa de apertar. Bateu no Zinho e a lateral Uruguai. E a Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. Kaiser. Uma grande cerveja. Vamos chegar já já aos 30 desse primeiro tempo. O Brasil tenta. Aí. Mauro Silva. Jorginho abriu pela direita. Lá vem Brasil. Quem sabe é nessa. Cruzamento. Sai muito forte. Sai muito forte. O que é uma especialidade do Jorginho. Ele acabou pegando mal na bola. Mas quando abriu, o Mauro Silva tinha a possibilidade de tentar o chute. O Brasil também não está tentando o chute a meia distância. Mauro Silva, em vez de dar para o Jorginho, poderia ter batido o gol. Aí o Simoli para a cobrança. Vamos para 30 minutos já já. Aí o Francesco e o seu terrado, hein? Que papelão esse oterrado. Dunga. Eberto toca de cabeça. Passamos dos 30. Primeiro tempo, 0 a 0. Branco vem brigar por ela. Ricardo Gomes. Mauro Silva. Aí orienta e ele toca para o Jorginho. Mauro Silva é quem sobe. Aí faz má abertura para o Jorginho. Ele chega esperto, hein? Tocou a bola e deixou o corpo para receber a falta. É experiência, né? Em cima ali do carequinha Batista. Mauro. Passa-se muito forçado com o Branco. Dunga aparece ali no meio. Fica difícil para o Brasil, repare. O time do Uruguai está todo no meio campo atrás. Mauro Silva. Dunga. Para Bebeto. Bem com Mauro Silva. Aí para Raí. Jorginho aparece por lá e Raí vai curtindo, mas de ponteiro direito. O Jorginho capricha no cruzamento. A chance. Agora, Azinho. No capricho. Perna esquerda. Meteu a cabeça nela. Essa ia na direção certa do gol. Ricardo Rocha. Jorginho só dá Brasil no ataque. Raí bem no lance. Faz a finta. Tocou para Romário. Tentou ajeitar. Lá vem o Branco na marcação. A bola foi para o Antiesculi e ficou. Vai tomar o cartão amarelo branco. Porque ele não quis perder a viagem. Não quis permitir o contra-ataque. Dividiu o Antiesculi no meio. Veja na repetição. Confira comigo a falta do Branco. Foi falta para cartão. Bem aplicado o cartão por parte do juiz. Um outro ângulo aí. Entrada do Branco em cima do Francesculi. O lateral branco deve voltar a jogar no futebol brasileiro. Ele está escolhendo entre as propostas do Grêmio, o Vasco e do Flamengo. Aí o Branco. E o Francesculi fica caído e o Taparel fica andando de um lado para o outro na área. Ele que não fez nenhuma defesa. Jogo paralisado aos 32 minutos deste primeiro tempo. Aí o seu Hildo Maneiro. Técnico do Uruguai e o Banco de Reservas do Brasil. Parreira sempre conversando ali com o Zagallo. Está sorrindo, Parreira. Daqui a pouco nós vamos saber em Guayaquil como andam as coisas. Equador e Bolívia. Weber Machado está acompanhando Equador e Bolívia. Depois de muita demora vai o Uruguai para a cobrança. O Bençosa diz, joga em mim, olha. Dorta. Este é Batista. Gutierrez. Ricardo Rocha sai na cobertura. Faz o toque para Raí. Gira bem o corpo Raí. Leva vantagem no lance. Vai-se embora Raí. O capitão puxa o Brasil à frente. Tem Romário, tem Bebeto. Ela bateu no braço do jogador. Do Uruguai, o juiz que não houve nada, deixou seguir. Bola na mão, não houve nada. Não houve a intenção de colocar a mão na bola. Aí o Jorginho. Faz bem a inversão com o Zinho. O Branco já vai aparecer livre aqui na esquerda. O Uruguai tem 10 em campo porque Francesco está fora. Recebeu autorização de voltar só agora. Você vai vendo o Branco. Dunga. Zinho. Muito preso. No meio de três. Agora houve a intenção do toque, né? Meteu a mão na bola o cidadão Mendes, número 4. Não só a intenção de botar a mão na bola, como deveria ele receber o cartão amarelo. Que era um bom ataque do Brasil. Veio o Vigilho Branco reclamando. Achando que o juizão está tremendo, viu? O Brasil parou um pouco de pressionar. E o Romário, como parou um pouco de se mexer, ficou mais difícil para se jogar. Agora o Brasil não tem muita opção. Aí o Branco. Tem cruzamento na área, vai no capricho, vai na direção de Ricardo. Raí briga por ela. Tem que matar o contra-ataque aí, ó. Dunga foi nela com tudo. Ricardo Rocha. Raí vai para cima do Canapes. Puxou o Raí pela camisa. E não tem cartão, o juiz está tremendo. O time do Uruguai faz o antijogo, não quer jogar. Aí Raí. Ajeitou no capricho. Jogou para Jorginho. Vem cruzamento por baixo, o Canapes tira. Sobra de Rubens Sousa. Brigou bem Dunga. Insiste na briga Dunga. Francescoli não fica com a sobra. Mauro Silva dá conta dele. Sai da marcação de dois, Francescoli vai tomar o cartão. Cartão amarelo para Francescoli. Você vai ver como ele vai erguer o pé direito ali, ó. Olha lá. Deu a chamada rasteira no Mauro Silva. O craque uruguaio, 32 anos, Francescoli. Vamos para 35 minutos. Ciboldi preocupado. Francescoli também conversa com o juiz. Já está na hora de sair o golzinho do Brasil. Aí o branco. No capricho. Raí foi e não achou. É escanteio para o Brasil lá na direita do seu ataque. Para lá vai o Zinho e o Brasil vai todo para a área. 35 minutos mais 40 segundos neste primeiro tempo. 0 a 0 Brasil e Uruguai. Raí. Zinho. Branco. Ricardo Gomes. Bebeto. E mais o Romário. Todos eles na área. Caprichosinho. Ricardo não acha. O Bençosa vem buscar. A chance brasileira. Bonito. Jorginho arriscou. Bateu. Ciboldi faz a defesa e mete para fora. Se desespera. Leva as mãos à cabeça. Jorginho. Olha, ele bateu por entre as pernas. Ciboldi faz grande defesa. Outra vez bola na área. Cruzamento. Ciboldi pega. Globo vira e mexe. Mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. Coca-Cola. Patrocinador oficial da seleção brasileira. A Uruguai saindo ali atrás. Teve outra chance de gol o Brasil nessa bonita finalização de Jorginho. Vai que é sua, Ricardo. Isso. Branco ali à frente do Mendes. Dunga rasga. Rubens Sousa mais esperto. Mauro Silva toma ali à frente. Faz tempo que o Romário não pega na bola. Aí. O Canapes não larga mais o Romário número 3. Dunga. O lançamento agora é para o Romário. Grande lançamento do Dunga. Quem disse que ele não sabia lançar. Vai, Romário. Entorta esse. Faz a finta, Romário. Canapes. Insiste, Romário. Ainda ele. Grande lance. Bateu na rede pelo lado de fora. Fez fila, Romário. Foi na finta, na trombaba, na vontade. A câmera pelo outro lado. Invertendo o eixo para você curtir melhor. Ela passou junto ao pé da trave. Foi na rede pelo lado de fora. Foi bonita a jogada. Não deu para ver no replay. Mas o Raí estava sozinho ali do lado dele. O Romário agora poderia ter dado o passo para trás. Mas é a característica dele, né, Pelé? Ele parte para a decisão e vai com tudo. O Raí estava de frente para o crime. O Jorginho chega e o Brasil tenta tomar. Já foram cinco chances de gol do time brasileiro nesse primeiro tempo. Por enquanto, zero a zero o Brasil e o Uruguai no Maracanã. Dunga vai para a briga. Também o Zinho por lá. Vem nelazinho. Brasil marca com vontade por baixo. O Raí ajeita no capricho. O lançamento sai errado. O Domínio de Canapques. Este é Dorta. Dunga vai em cima dele. Fonseca tocou de calcanhar. Dunga fica com a sobra e faz boa abertura para Branco. Vamos nessa, Brasil! Vamos com o Bebeto. Domina Bebeto. Está sem espaço. Está complicado. Olha só. Se complicou todo o Bebeto. Rubens Souza. Aí o zagueiro é Rera. Mauro Silva chegou junto com ele. A bola vai saindo. Apenas tiro de meta para o time do Brasil. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. Itaú Benfone. Banco completo por telefone. Aí o Jorginho domina e pintou o gol lá no Equador, hein? A Bolívia fez 1 a 0. Vai carimbando o seu passaporte para a Copa, hein? Mas isso vai obrigar o Uruguai a sair para o jogo, hein? Dunga. Aí enfiada para Romário. Ele vai atrás da bola. Faz o domínio. A busa do lance individual acabou dando sorte. Aí dá Romário. Marcação do Gutierrez. Insiste Romário. Aí o Dunga. Volta pela direita. Jorginho capricha no cruzamento por baixo. De qualquer maneira o Herrera meteu o pé nela. Jogou contra o Patrimônio. Cedeu o escanteio. Olha só. Tirou ali quando o Bebeto fechava para fazer o gol do Brasil. Daqui a pouco você vai ver o gol da Bolívia. Eu dizia, o Uruguai apostava numa vitória do Equador para jogar no empate com o Brasil. Agora a Bolívia ganhando o Uruguai vai ter que sair. O Brasil tem cobrança de escanteio. Cinco escanteios cedidos pelo Uruguai nem um pelo Brasil. Vamos nos aproximando. Vamos chegando a 40. Primeiro tempo 0 a 0. Termina o primeiro tempo no Equador. 1 para a Bolívia, 0 para o Equador. A Bolívia a 45 minutos da Copa. Olha o cruzamento. Ainda a chance brasileira. Bola batida em cima do Canapix. É um monte de gente do Uruguai ali na área. Aperta o Brasil. Auro Silva. Bebeto passou. Demorou. Cruzamento. Outro escanteio. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você tudo a ver. Raider. Felicidade é dar férias para seus pés. Vem bola na área do Uruguai. De novo pressão brasileira no final do primeiro tempo. São cinco brasileiros na área. Dez uruguaios. Ricardo saiu dela. Romário tenta. Insiste Ricardo. Bebeto bonito. Sebaldi faz a defesa. Na perna esquerda explodiu a bomba de Bebeto. Um chute difícil de primeira. Sebaldi foi lá para mais uma monumental defesa do goleiro uruguaio. Belo sem pulo do Bebeto. De perna esquerda que não é a dele. E o goleiro sempre atento. Bom goleiro esse Uruguai. 41 minutos. Vamos nos aproximando dos 42. Você confere o tempo. A galera grita Brasil, Brasil, Brasil no Maracanã. Olha o cruzamento. Para Romário. Sebaldi sai para fazer a defesa. Vamos ver o gol da Bolívia lá no Equador. Acompanha aí Galvão. Um chute do Sanches. A Bolívia veio tocando a bola bem devagar. Aí o Sanches saiu do seu campo. Conseguiu driblar bem o Noriega. E mandou para o gol. A bola bateu no zagueiro e sobrou para o Ramalho. Pé esquerdo. 1 a 0 para a Bolívia. A Bolívia que teve só 5 minutos de bom futebol. A galera está brava com o Equador. Com justiça. E a Bolívia está para lá de tranquila. Galvão. 1 a 0 intervalo de jogo. A Bolívia que joga pelo empate. Intervalo. A Bolívia venceu 1 a 0. Aqui o Brasil vai tentar no final do primeiro tempo. Mauro Silva liga boa. Uma jogada com o Jorginho daí para Bebeto. Ele faz o que o Pelé estava pedindo. Saindo um pouco da área. Buscando o jogo. Bebeto busca a falta. O juiz deu. Ele chamou a falta. A Globo vira e mexe. Mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. Chevrolet. Andando na frente. O Brasil tem mais uma oportunidade aí no final desse primeiro tempo. Nós vamos chegar aos 43. Você curte na câmera invertida pelo outro lado. A Globo basta você. O jogo de um lado, do outro. Para você ter todos os detalhes. Jorginho vai para a cobrança. Torcedor atento. Aguarda na expectativa. Cobrança do Jorginho ali. Quer dizer cruzamento. Uruguai todo, todo, todo na área. Caprichou Jorginho. Romário. Melhor herreira. Briga Ricardo. Tirou canaus. Pega essa dunga. Pega essa dunga. Pé direito. Pegou mal na bola. Aí é só tiro de meta para o time uruguaio. Vamos chegando ao final desse primeiro tempo. O Brasil teve cinco chances de gol. Teve um pênalti. Mas não saiu o gol não. É. Não se esperava porque o Uruguai jogando atrás. Agora o Brasil foi perfeito. Não tivemos uma falha a meu entender. Eu acho que o segundo tempo devemos insistir pela direita que é o lado fraco. Mas até agora o Brasil foi perfeito em campo. Esse primeiro tempo foi quase perfeito agora. Aí o Fonseca. Ficou faltando só o gol, né? Que teve para acontecer várias vezes. Cadê ela, Romário? Vai atrás de novo. Deu certo que sobrou para o Dunga. Aí para Jorginho. Tem tempo o Brasil. Ainda no primeiro tempo. Vamos para o minuto final deste primeiro tempo. Branco partiu pela esquerda. Ele prefere pelo meio. O toque é prazinho. O toque é errado de Dunga. Aí o Francesco. Ele abre para receber. Fonseca aparece. Deu durozinho e tirou. Mauro Silva. Tem Raí. É aquele toquinho a mais do Mauro Silva. Sempre tem um toque a mais. Vamos Bebeto que o Jorginho está passando. Vamos Bebeto que o Jorginho está passando. Vamos Jorginho que o Romário está na área. Olha o cruzamento. O Cibolde sai para fazer a defesa. E o Raí sentiu ali. Uma pancada. Quando ele fechava para tentar aproveitar o lance. É do choque ali com o zagueiro uruguaio. Ele foi atingido no rosto. Raí. E por isso está caído na área do goleiro Cibolde. E aí palmas para o goleiro uruguaio. Porque ele viu o Raí caído ali. Se preocupou. Uma pancada no rosto. E botou a bola para fora. Vamos chegando ao final do primeiro tempo. Vamos ficar por conta do senhor Alberto Terrada. Aí vai voltando. O juiz já não deixou nem sair. Capitou. Já por ali acabou. Final de primeiro tempo. Zero para o Brasil. Zero para o Uruguai. Por enquanto o Brasil está na Copa dos Estados Unidos. O resultado de empate interessa. A seleção brasileira. Mas. Haja coração para o segundo tempo. O Brasil teve tantas oportunidades de gol. Mas nós vamos já já com o Fernando Vanuti. Vanuti você vai mostrar para todo o Brasil. Todas essas oportunidades do Brasil no primeiro tempo. Aquele pênalti em cima do Romário. Que o juiz não deu porque não quis. E já já. Depois nós voltamos aqui para 45 minutos. Para confirmar o Brasil na Copa. A Equador em cima da Bolívia. Eles poderiam jogar pelo empate. Vai voltando a seleção brasileira neste exato momento. Agora. A Bolívia ganhando lá. O Uruguai sabe que precisa vencer. Então de que adianta ele ficar atrás como ficou. Nos outros 45 minutos. E não foi uma vez perto do gol do Tafarel. Me parece que a lógica manda eles saírem um pouco. Se eles saírem um pouco. É melhor para o Brasil Pelé? Bom, sem dúvida que se o Uruguai saísse para jogar no Maracanã, que é grande. O time brasileiro já mostrou que está melhor posicionado que o Uruguai. Agora, eu não acho, mesmo o Uruguai precisando vencer, não acho que o Uruguai vai sair para jogar. Pode ser que depois dos 30 minutos eles tentem alguma coisa. Mas não acredito não, Galvão. Eu acho que o Brasil está bem, como nós falamos. No primeiro tempo só faltou o gol para ser perfeito o primeiro tempo. O Brasil continuando jogando assim vai chegar lá. E o empate, como nós falamos, é bom para o Brasil. Então, a precaução sempre é boa neste momento. E para este segundo tempo o Brasil repete a formação que iniciou a partida. Aí a informação do Tino Marcos. O Brasil volta com os mesmos 11 jogadores. Você está vendo aí o Ciboldi. E o Roberto Tomé me diz aí. Acho que o Uruguai também volta com o mesmo time. É, o técnico Ildo Maneiro teria a opção mais ofensiva do banco de reservas. O Adrian Paz, que no segundo tempo do jogo de Montevidéu contra a Seleção Brasileira, entrou muito bem, mas continua no banco. O Uruguai veio com a mesma equipe do primeiro tempo. Vai autorizar o senhor Alberto Terrada. Vai recomeçar o jogo no Maracanã. Vai começar o segundo tempo. A saída pertence ao Brasil. Bebeto e Romário, esperanças de gol do Brasil ali junto à bola. Vai autorizar Alberto Terrada. Autoriza, mexe na bola o Brasil. 45 minutos separando o Brasil da Copa dos Estados Unidos em 94. O Brasil começa tocando. Aura o Silva faz a abertura com o branco. Romário se mexe, se enfia. Canapes faz o corte de cabeça. Aí não vai no combate. Este é Gutierrez. O lançamento encontra Ricardo Gomes. Dunga se atrapalha um pouco ali com o Juiz e tem o domínio da bola. Olhou Romário. Romário partiu. Parte o lançamento. Romário bota na frente. Ainda Romário vem por baixo. O líbero Canals. Romário vai para o chão. E o árbitro dá um escanteio que favorece ao time do Brasil. Aí fica reclamando o Herrera, dizendo que não houve o escanteio. E o Brasil tem a cobrança com o Zinho. Branco na área, Ricardo Gomes. Bebeto, Romário, Raí. Zinho vai no capricho para a cobrança. Primeiro ataque brasileiro com o segundo tempo. Caprichãozinho, cruzamento, toque de cabeça. Ciboldi! O Ricardão subiu, meteu a cabeça. Operou o milagre, o Ciboldi. Olha só por trás do gol, como se estica todo o goleiro uruguaio. Para fazer a defesa e ficar com ela. Porque se ele solta o Romário, estava ali. Ricardo Rocha escora bem de cabeça. O Brasil já chegou lá no primeiro minuto desse segundo tempo. Aí o Dunga. Capitão Raí. Transa a jogada com o Jorginho. O Brasil sempre ofensivo. O Jorginho fica pedindo. Que alguém se mexa, que alguém apareça. Então tenta o lance individual. Aí curtindo uma de ponta direita. Tenta finta, Gutiérrez. Vem por baixo, faz o corte. O lateral é brasileiro. O jogo é aqui pela direita com o Jorginho. Mas tem que encostar no Jorginho. Porque o Jorginho ficou sozinho. Agora todos os jogadores do Brasil correram lá para o meio do campo. Olha a jogada do Dunga. Se abriu com o Zinho, meteu para o Romário. Tanto espaço não deu para ele. Deu conta do trabalho ali, o Herrera. Tenta ligar o contra-ataque, o time uruguaio. O Bençosa. O bom toque com o Dorta. O Brasil aperta na saída de bola do time uruguaio. Gutiérrez e Canapkes. A torcida marca o time do Uruguai e vai. Pera o moleza, o Canapkes vai subindo. Ricardo. A farela não pode segurar. Volta para frente. Canaus. Aí o domínio uruguai no meio com o Francescule. Já rouba bem o Brasil por ali. Tem a chance de ligar o contra-ataque. Agora é a hora. Vai Romário. Para cima dele. Para cima do Herrera. Lá vai Romário. Bebeto partiu pelo meio. Ainda Romário. Tenta finta fica na marcação de Herrera. Ele cantou muito a jogada que ia fazer. Ricardo Gomes escora. Zinho e Dunga. Ajeita no peito com carinho e deixa na grama. Mas quando toca, toca mal. Mas vai brigar por ela o Dunga. Aí o Herrera. Temperatura cai para 26 graus. 0 a 0 Brasil e Uruguai. Branco chega. Mauro Silva fica de bobo na parada. Rubens Souza forçou e cometeu a falta. Pegou o Ricardo Rocha por trás. O juiz deu vantagem para o Brasil porque ela chegou no Tafarel. Jorginho. Dunga deixa passar. Ela vai para o branco. No primeiro tempo a jogada está saindo pela direita. Agora o Raí jogou no Jorginho. O Jorginho poderia voltar para o Raí e mudou o jogo lá para o outro lado. Fica difícil. O jogo está aqui na direita. Bebeto briga por ela. Dunga domina. Enfiou para Zinho. Jogou nas costas de Bebeto. O árbitro marca falta em cima do Zinho. Francesco lhe vai lá dar bronca nele. Herrera e Francesco. O Francesco meteu a mão na boca do juiz. Olha lá. Mete o dedo na cara do Sr. Alberto Terrada que além de não enxergar o pênalti é frouxo. O Arnaldo, como é que o jogador mete o dedo na boca do juiz assim? É aquilo que eu dizia no início do jogo. O peso, a responsabilidade está fazendo com que ele faça concessões. Veja, 14 faltas o Uruguai fez, 3 o Brasil. Isso prova que o Uruguai está praticando um antijogo. Não está deixando o Brasil de jogar, fazendo falta. E o Francesco já tinha um cartão amarelo no primeiro tempo. Se ele dava o outro era expulso. Então ele segurou. Aí vai o Brasil para a cobrança. Dunga por lá, branco mais atrás. O Zinho e o Rai ali na barreira. Vamos nos aproximando dos 5 no segundo tempo. A barreira está muito próximo. O Juiz não consegue botar lá para trás. Dunga na parada, também o branco. Vai partir o branco. Perna esquerda, arriscou, bateu, passou à esquerda do gol de Ciboldi. A Globo vira e mexe. Mexe com você. O Lobo e você. Tudo a ver. Kaiser, uma grande cerveja. Já passamos dos 5. Você conferiu 0 a 0 Brasil-Uruguai. A Bolívia segue vencendo o Equador por 1 a 0. Na sequência desses resultados, Bolívia e Brasil estariam classificados para a Copa. Branco escora de cabeça. Romário parte atrás dela. Canal os devolve. Lá vem Rai. Subiu com vontade, mas a sobra é do Batista. Canapkes de novo. Francesco de Aken domina. Rai foi muito frouxo no lance. Jorginho briga. Dunga dá um bico na bola. Ela sai pela linha de fundo. É só tiro de meta. Os brasileiros ficaram pedindo falta. O Dunga deu um bico, deu uma injeção na bola. Eles não param de aprontar. Os trapalhões daqui a pouco, depois das emoções de Brasil e Uruguai. Parece não continuar tendo pressa o time Uruguai. Ele quer jogar no desespero do Brasil. Só que o empate favorece ao time brasileiro. Dunga não acha nada. Depois chega e toma de Fonseca. Dunga. Branco. Descola o lançamento para Romário. Aí o Dunga. Bonita. Fintanozinho no toque esperto. Aproveita a subida de Jorginho de primeira para Bebeto. Bonito corte de Bebeto com Jorginho. O Brasil vem chegando. Sebol de outra vez. É um monstro goleiro uruguaio. Olha a jogada bonita de ultrapassagem. Do Jorginho com o Bebeto. E o Sebol de lá. Antes da possibilidade de aproveitamento do Brasil. Lateral Uruguai no campo de ataque. Mauro Silva, Fonseca. Não pode dar espaço. Mauro Silva se embola com ele. Sai na finta em cima de Rubens Souza. E falta em cima de Mauro Silva por trás. E o Rubens Souza reclama. E vai tomar um cartão amarelo. Veja por trás. Ele empurra. E faz a palma. Ele dá as costas para o hábito que vem para o cartão amarelo. Faz cara de bravo. E o Francesco está tomando conta dele. Olha lá. O Francesco está tomando conta do hábito. Francesco está tomando conta. Não. Vai apitar daqui a pouco. Vai tomar o apito da mão dele. Aí o Dunga. Jorginho. Aí. Ninguém aparece na direita. Ele volta com o Ricardo Rocha. Está aí o Bebeto. Sempre muito marcado. Faz boa inversão para a subida de branco lá na esquerda. Faz boa partida branco. Romário fica esperando. Ela não chega, Romário. Mauro Silva. Aí o Raí. Tem Jorginho a seu lado. Sai da finta em cima do primeiro. Trabalha atrás para Mauro Silva. Os minutos passam e a responsabilidade vai aumentando. Zinho. Meio complicado com o Mauro Silva. Girou bem na frente de Dorta. Gira de um lado para o outro e não ganha espaço o time do Brasil. Ricardo Rocha. Boa enfiada para Romário. De peito para Bebeto. Abertura para Jorginho. O Romário está pedindo na área. O Jorginho capricha. Jogou recuando para o goleiro Cibaldi. Vai que é sua, Ricardo Rocha. Não foi. Mauro Silva. O Bençosa foi no corpo do Mauro Silva. Ricardo Rocha bem. Branco. A abertura com Zinho que se esforçou para evitar o lateral, mas deixou de graça para o Herrera. O Bençosa escora bem. Esse é que é o perigo do Uruguai. O Bençosa com a bola dominada. Faz o toque. Ricardo Rocha vem. Tome e toca na frente. Zinho. Dá duro em cima dele o Mendes. Faz o toque por baixo o lateral Brasil. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. Coca-Cola. Patrocinador oficial da seleção brasileira. Nós vamos nos aproximando dos 10 minutos no segundo tempo. Segue o placar de 0 a 0 no Maracanã. E o Equador segue. 1 para a Bolívia, 0 para o Equador. A Bolívia vai se classificando para a Copa. No primeiro tempo, eu estava chamando a atenção que o Raí estava caindo aqui pela direita, nas costas do lateral esquerdo. Também o Mauro Silva entrou por ali. O Bebeto caiu ali. O Romário entrou por ali. Nesse segundo tempo, o Brasil não continua insistindo por aqui. O lado bom para o Brasil está aqui. Aí o Uruguai tomou mais uma. Aí tocando ali atrás, Canals. Este é o Batista. Deram espaço para a subida do Canapis, mas ele apanhou da bola. Confira aí o tempo. Passamos dos 10 minutos, 0 a 0. Aí o Canapis, como eu já disse no início da transmissão, depois desta partida, passa a ser jogador do Atlético Mineiro. O Brasil sai jogando por lá. Zinho. Para Romário que abandonou a área. Deixou atrás com o Dunga. Tem Jorginho na direita. Voltou para Romário. Acredita, Romário. Toque para a Raí. Subiu a bandeira. Não valia mais nada. Subiu a bandeira apontando o impedimento de Raí. Vamos conferir? Mas olha, vou te contar. Tinham três Uruguaios. Olha, um, dois e três. Três Uruguaios dando condição para o Raí. Deixa eu explicar. No momento do passo, no toque do Romário, o Raí tinha dois jogadores na mesma linha dele. Isso não é impedimento. Ainda tinha um zagueiro, o Líbero, dando condição. Errou o bandeirinho, errou o juiz. Eram três jogadores dando condições para o Raí. Raí lateral para o Brasil. Jorginho muito pressionado. Aí é complicado, hein? Olha o que ele fez com o Tafarel. O Bençosa está lá. Deve morar o Tafarel para dominar essa bola. Saiu o Brasil com o Branco. Dunga pelo meio. Voltou bem com o Branco. Vem cartão aí. Cartão amarelo para o Herrera, que abandonou a área. E olha só o que ele faz no Dunga, ó. Olha só, pegou ali o tornozelo direito do Dunga. Esse é o quarto cartão amarelo que o time Uruguai sofre. E a câmera invertida mostra como veio na maldade. Pegou na maldade o cidadão Herrera. Aí o Raí. Dunga recebe. Bebeto. Faz bem o corte. Demorou, Bebeto. Vamos ver o que o hábito vai dar. Acho que ele vai dar o toque de mão do Bebeto. Ou então falta a favor do Brasil. Vamos ver. Falta a favor do Brasil. E o Francesco, ele abre os braços. Faz o que quer com o juiz. Ele está pitando atrasado. Ele está mal. Ele está inseguro. Romário não acha. Zinho recupera. Branco domina. Jorginho pede pelo outro lado. Virou com o Dunga. Arrisca. Faz o toque para a Raí. Adianta demais. Raí a sobra de Mauro Silva. Agora vem no caminho certo com o Jorginho aqui pela direita. Uruguai todo atrás. Jorginho não tem com quem jogar. Mauro Silva e Dunga. Para Romário. Ele sempre tenta uma jogada mais aguda. Agora se deu mal. A enfiada para Rubens Sousa. Ricardo Rocha vai atrás dele. Dá duro por baixo. E o Ricardo faz só a parede em cima do Francescoli. Os dois se comprimentam ali. O lateral é do Brasil. Mauro Silva. Inverte com o Branco. A torcida grita Brasil, Brasil, Brasil no Maracanã. Branco e Bebeto. Bebeto e Dunga. Dunga tinha o Zinho demorou. Fez o toque para a Raí. Tem Jorginho. Pela direita como que era o Pelé. Aí Jorginho. Capricha no cruzamento. Passou por todo mundo. Falhou Bebeto na finalização. Na que sobrou na perna esquerda ele falhou. Tome bola comprida para o Rubens. O Ricardo tem o outro Ricardo. Esse negócio de ficar recuando bola para goleiro. O goleiro não sabe jogar. É, mas estava bem tranquilo. Você vê que todas as vezes que a bola vem por aqui pela direita com o Jorginho. Fica melhor para o Brasil. O Brasil está insistindo um pouco. Não veio com o mesmo brilhantismo do primeiro tempo. Mas está bem a equipe. Só tem que sair um pouquinho mais rápido. A torcida não para. A torcida grita Brasil, Brasil, Brasil. Zinho. Branco. A enfiada com o Zinho. É boa. Cruzamento. Não chegou para o Bebeto, tirou o Gutiérrez. Vamos, Mauro Silva. Vamos nela. Briga Mauro Silva pela bola. Sobra de Jorginho. Para Romário. Tabela. Com o Raí. Tentou Romário. Agora vai. Defende-se. Bó de Romário. Perdeu o gol. Cara a cara com o goleiro uruguaio. Dunga risca. Enfiou para Bebeto. Tentou a finta. Ficou preso na marcação. Deu certo a jogada brasileira. O Romário ficou livre. Vamos, Dunga, que o ladrão te toma. Ninguém avisou o Dunga. Então ele chega para resolver sozinho e recuperar. Aí. Foi a maior chance do Brasil. Romário cara a cara com o goleiro. Enfiou para Romário de novo. Tentou muito bonito. Enfeitou demais. Foi uma bonita jogada. Raí pelo meio. Tabelou com o Romário. Realmente o Romário nessa. Ele se precipitou um pouquinho. Porque ele estava sozinho. Inclusive. A equipe do Uruguai tinha pedido o impedimento. Aí o Uruguai sai do susto e toca a bola. O Brasil chega. O Brasil cerca. O Brasil cria. O gol não sai. Briga Dunga. Gutiérrez. Francesco de boa devolução para Gutiérrez. Olha a tabela. Olha os Uruguaios chegando. O Ricardo Rocha. O giz paralisou para marcar a entrada dura realmente do Ricardo. A Globo vira e mexe e mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. Itaú. Sempre perto. Atendendo você. Olha o Ricardo como saiu para fazer a falta mesmo. Jorginho discute por ali. Tafarel quer quatro. Tafarel quer quatro na barreira. O Brasil volta todo. A exceção de Romário. A bola batida longe do gol de Tafarel. Arriscou o Batista. O primeiro chute a gol do time do Uruguai. Isso. Já vamos aí com. Dezessete minutos do segundo tempo. Olha como ela foi longe aí, ó. Lá vem Brasil. A torcida não para. Um barulho ensurdecedor no Maracanã. Raiozinho. Jorginho. Trabalhou para o Zinho. Bonita finta. Adiantou demais. Brigou por ela. Insiste Raí muito lento. Brigazinho. Briga Jorginho. Quem fez a falta foi Raí. A Globo vira e mexe e mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. Raíder. Raíder. Felicidade é dar férias para seus pés. Você viu que houve a falta realmente ali do Capitão Raí em cima do Líbero Canal. Deixaram o Uruguai livre lá pela direita. É o Mendes. O juiz pintou o impedimento de Rubens Souza ali pelo meio. Ele reclama, mas estava impedido. Tempo vai passando. Também não estava não, hein? Não estava. Errou o bandeirinha. Esse Rubens Souza é muito rápido e perigoso. Reclama muito. Já tem vários jogos dele. Ele é um cavador de falta. É um perigo para o juiz. Aí o Jorginho. Aí que o Brasil tem dificuldade. Aí o Romário pedindo. Pelo alto edifício ele é baixinho. Canal ganhou. Gutierrez. Aí chegou a meter o braço na bola. O tempo passa e o Brasil sente um pouco. O Uruguai uma hora vai ter que sair. Aí o lançamento. Ricardo faz a cobertura e apenas tiro de meta para a seleção brasileira. Eles não param de aprontar. Para os trapalhões daqui a pouco depois das emoções de Brasil e Uruguai. A Farel fica pedindo a presença de alguém. Ninguém aparece. É, o Brasil está parando. O povo está sentindo um pouco. Principalmente o Romário na frente. Que já não se mexe como estava mexendo no primeiro tempo. Agora o Raí continua bem na partida. Precisa sair um pouquinho de lá de dentro. O Bebeto. Para dar continuidade nas jogadas com o Raí aqui no meio de campo. Veja que o Uruguai já vai tomando um posicionamento mais à frente, hein? O Uruguai já vai começando a subir um pouquinho. Porque eles precisam da vitória. Aí o Brasil. Bebeto. Boa jogada para Mauro Silva. Aí para o Raí. Bate para o gol, Raí. Arriscou, bateu, pegou Mauro nela. Fica pedindo um escanteio que não existiu. É só tiro de meta para o time uruguaio. Aí o Jorginho voltando e você curte o replay. Tinha tudo para bater bem. O Raí pegou Mauro na bola. Tempo vai passando. Vamos chegar a 20 minutos. É dramático o jogo Brasil e Uruguai. É, e o técnico Hildo Maneiro já coloca dois jogadores no aquecimento. O apoiador Salazar, camisa 18. E o atacante Adrian Paz, camisa 17. Houve a falta em cima do Ricardo. Foi empurrado pelo Fonseca. Passamos os 20 minutos. Olha só o Fonseca como chegou forçando ali nas costas do Ricardo Rocha. O Brasil já não tem a mesma mobilidade. Mauro Silva. Olhou o Branco subindo lá pela esquerda. Busca a jogada com o Branco. A enfiada é boa para Zinho. Ele tem dois na marcação. O primeiro deu conta que foi o Mendes. Vai tentar chutar em cima do Zinho. Branco chega no lance. O Uruguaio toca de lado. O Branco tocou nela. O lateral é para o time do Uruguai. Apassamos dos 20 neste segundo tempo. Errada marca a falta contra o time brasileiro. Dois jogadores uruguais no aquecimento. Bebeto. 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 O Brasil toma. Mas sai tocando errado. Bebeto corrige e recebe a falta na entrada do Dorta. Aí o Bebeto fica sentindo as costas. Ricardo Gomes vai para a cobrança. O Brasil sai jogando com o Branco. Aí o Dunga. Vai mais lento o time brasileiro. Aí. Pelo meio é bom. Romário tentou a tabela. Chegou atrasado na bola. Batista. Olha como o Uruguai sai. Rubens Sousa. Olha o perigo. A enfiada para a Fonseca. Botou na frente. Ricardo com ele. Os dois se embolaram. Foi na bola Ricardo. E o Apto ainda marcou a falta do Fonseca em cima do Ricardo. Para você curtir aí. Cotovelo na cabeça do Ricardo. Mas foi uma estocada perigosa do Uruguai. Tem que tomar cuidado com esse contra-ataque. Realmente preocupou. Primeira vez que eu vi uma tabela no contra-ataque perigoso. O Brasil insiste em jogar pelo meio e pela esquerda. Não está dando certo. Teria que mudar o jogo. Não sei o que está acontecendo com a seleção brasileira. Aqui mudou totalmente o seu comportamento. Está assustado o time do Brasil, hein? Você viu essa saída de bola como ficou complicada. Bonito o toque de Romário. Zinho para Romário. Vamos nessa, Romário. Capricha nessa, Romário. Arriscou. Pegou de longe. E jogou longe do gol. A Globo vira e mexe. Mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. Chevrolet. Andando na frente. O Uruguai vai mexer aí, ó. Vamos confirmar as alterações. Vai saindo o capitão. Vai conversando ali com o Jorginho. Diga, Tomé. Vai saindo o capitão da equipe, Francesco Lee. Vai saindo o capitão da equipe, Francesco Lee. Para a entrada de Salazar com a camisa 18. Sai também o jogador com a camisa 14. O canal. Tira o Líbero, hein? É, tira o Líbero e coloca o atacante Adrian Paz. Olha só. Parte para o tudo ou nada. Parte para o tudo ou nada. O técnico Eudo Maneiro. Ele tira o Francesco. Ele bota um jogador mais novo no meio-campo, Salazar. E tira o seu Líbero, Pelé. E bota o atacante Adrian Paz. Vai de Adrian Paz, de Fonseca, de Rubens Souza no ataque. Tirou o Líbero. Vai para o tudo ou nada, o Uruguai. Foi o que eu falei. Falei que no começo ele não iria sair. Depois dos 20, 25 minutos. Podia ser. Agora, tudo bem. A equipe está bem. Nesse segundo tempo caiu um pouco. Mas, taticamente, o Parreira não faz nada na nossa equipe. Teria que mexer com algum jogador ou mandar alguma ordem. Você vê que os outros técnicos mexem no time. Nós não vemos isso na nossa seleção brasileira. Aí o Raí. Dunga. Romário foi empurrado por trás. O Juiz deu vantagem para o Brasil. Aí enfiada para Bebeto. Vai chegar Jorginho. Briga por ela melhor no pé de ferro ali o Batista. Vem o Uruguai para ataque com a sua formação. Mais ofensiva. Salazar. E já meteu bola lá para o Adrian Praes que vai dar trabalho para o Branco. Dizem que não houve nada. Branco domina para o time brasileiro. Haja coração para os 20 minutos finais 0 a 0 Brasil e Uruguai. O Brasil se atrapalha e sai tocando errado. Ricardo Gomes de qualquer maneira. Vamos nessa, Bebeto. Canap que estira. Gutiérrez vem pelo meio. Se esforça, Mendes não consegue evitar a saída lateral para o time do Brasil. 25 minutos segundo tempo 0 a 0. Restando 20 no Maracanã. A Bolívia segue vencendo o Equador por 1 a 0 e vai confirmando a sua vaga na Copa. Olha a gritaria ali dentro de campo. Branco. Aperta o time do Uruguai. Aí o Salazar. Para frente de qualquer maneira Batista. Ricardo Escora. Fonseca em cima de Mauro Silva. Ele gira bem o corpo. Aí o Dunga. Gira bem a jogada com o Jorginho. Ele pede a presença do Bebeto. Lançou. Bebeto está em boa posição. Romário na área. Raí também. Caprichou Bebeto. Olha a chance. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol. É do Brasil. Brasil. Romário. Romário número 11. Aos 27 do segundo tempo. Deu Bebeto. Sebaldi não foi. Romário. Deixou a Espanha. Atravessou o Atlântico para fazer o gol do Brasil. Romário número 11. Enlouquece o Maracanã. Para você curtir de outro lado. Romário. No contrapé de Sebaldi. Ergue o braço. Sai para o abraço. Brasil na frente. Romário é o nome dele. Como em 89. Também de cabeça ele fez o gol aqui na final do Sul-Americano. Romário 1-0 Brasil. A galera que estava assustada no Maracanã se agita. O Uruguai tem que vir para cima. Agora. É coração na ponta da chuteira. É dar de bico quando for preciso. É tirar de perto da área. Aí o Mendes. Tira o Ricardo Rocha. Eles têm que sair com tudo, com tudo, com tudo. Aí para a rede de Elsen. Cada minuto é importante. E enlouquece o Maracanã. Vamos, Bebeto. Vamos que cabe mais. Romário no meio. Vamos, Bebeto. Tentou a finta. Ainda ele. Mais outra. Inverteu com o vinho. Enfiou para Romário. Saiu o goleiro. Bateu Sebaldi. Pegou. E agora, Pelé, como é que o Brasil tem que jogar? Olha, é impressionante o que a gente vê daqui de fora. Eu estou falando desde o segundo tempo que o jogo era aqui pela direita. O jogo era pela direita. Você viu. O Bebeto começou a cair aqui na direita, nas costas do lateral esquerdo. Já fizemos o gol. Quase saiu o outro gol. E o jogo é por aqui. Agora está bom para o Brasil. Agora que o Uruguai vai ter que sair. Está bom para o Brasil. Tem que tocar a bola. Mas tocando pelos francos. Tocando pelos francos. Aí o Brasil. Não pode segurar. Não pode brincar. E ir atrás. A torcida não para um instante. Bebeto. Que lindo toque. Você, Romário. Bebeto partiu do outro lado. Arriscou o chute direto. Não pode enfeitar. Acredita, Romário. Acredita, Romário. Botou para fora. O encapetado, endiabrado Romário quase faz o segundo. A Globo vira e mexe, mexe com você. O Globo e você. Tudo a ver. Kaiser, uma grande cerveja. A Uruguai. A Uruguai. Esse trio é meio gato, hein? É peruano, Galvão. O juiz, o maior gato que já teve na história da vitragem sul-americana. Chamava-se Arturo Yamazaki. Era peruano. Vamos nessa. Vamos, Ricardo. Chega rasgando pelo meio. Raio domina. Nunga sai tocando. A enfiada de bola para Romário. Vai nessa, Romário. Agora é você. Para cima do Herreira. A inversão para Bebeto. Botou na frente. Tem Raio mais atrás. Tentou direto para o gol. Ela caiu nas costas de Zibaldi. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. Coca-Cola. Patrocinador oficial da Seleção Brasileira. Vamos com 30 minutos. Segundo tempo. Restando 15. 1 a 0. Brasil. Gol de Romário. Romário tem o seu teste. O gol do gol da Seleção Brasileira. Ele tem a melhor média na relação entre jogos e gols. 35 jogos, 19 gols. Aí, Jorginho, tenta o lance individual. Vai para o chão, pede a falta. O Atro diz que não ouve nada. Cibaldi bota para frente. Ricardo Rocha escora de cabeça. Dunga quem tem o domínio. Tem Mauro Silva livre no meio. Tocou para Raí. O Pelé estava pedindo para o Raí. Jogou entre as pernas do Uruguaio. Aí, Raí. Lançou muito curta na inversão do lance. O Atro marcou a falta em cima de Raí. Cada minuto é importante para confirmar o Brasil na Copa dos Estados Unidos em 94. 1 para o Brasil, 0 para o Uruguai. O gol foi de Romário. Aí, a falta que você vê por outro ângulo na câmera invertida. Um show de imagem para você. Olha a torcida, que espetáculo bonito, Pelé. E olha só. Tem gol na parada e é do Equador, hein? Por enquanto, ainda dá a Bolívia. Mas se o Equador fizer um, aí está tudo bem. Kleber, vamos com você. Vamos nessa, Galvão. O Equador empata o jogo. Depois da cobrança de escanteio, a bola sobrou lá dentro da área. Houve um toque de mão na defesa boliviana. Mas na sobra, acompanha. Olha, aí é um toque de mão nesse instante. Seria pênalti. O pessoal reclama. Na sobra, o Noriega toca para o gol. 1 a 1, um empate. Aumenta a esperança Uruguaia. Mas a equipe do Equador precisa fazer mais um. Para o Brasil, está tudo bonito. Por enquanto, o Brasil e Bolívia estão na Copa. Torcedor não para um instante. E o capitão Raiz está fora de campo, sendo atendido pelos médicos da seleção. E agora sim, ele volta a campo. E aí o Dunga tem o domínio da bola. Mas não valeu não. Tem que começar lá atrás de novo. Diga, Pelé. Vamos com calma. O Raiz foi atendido na jogada, sem a bola. Agora o Brasil, é só tocar a bola agora. O Uruguai vai ter que vir. É só tocar a bola que o Brasil pode chegar a mais um ou dois gols. E aí, tocando o Brasil chega. Romário Conzinho. Tem Romário de novo. Botou na frente. O azul de Romário. Insistiu no lance individual. Às vezes ele abusa um pouco. Escanteio para o Brasil mexer lá na esquerda do seu ataque. Grande, Romário. Vá abusando, mas vá fazendo gol. Mas o certo agora teria sido, depois do primeiro drible, devolver a bola para o Zinho, que estava em melhor condição. O Uruguai cedeu nove escanteios. O Brasil nenhum. Zinho vai para a cobrança. O Bebeto não quis ir para aquele lado de lá, não. Ele que cobra normalmente por lá. Está aí o Romário. Está cansado o Romário. Branco chega na área. Ricardo Gomes também por lá. Aí a bola para o Ricardo. Meteu a cabeça dela. Ela foi para fora. Tiro de meta. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. E dá o bem fone. Banco completo por telefone. Tem jogador brasileiro no aquecimento, hein? Acho que vai pintar cafu por aí. Aí o Romário. Um a zero o Brasil. O tempo vai passando. Já já nós vamos chegar aos 35 minutos deste segundo tempo. O Brasil vai vencendo um a zero. Dunga escora de cabeça o Valente Dunga no meio. Daí o Zinho de Bobo na parada. Se esforça o time do Uruguai, Mendes tem o domínio. Dunga chegou, chegou no corpo do Uruguaio. Esqueceu a bola e foi nas pernas do Mendes. Cobrança é mais atrás. Daí o Dunga. E esse gol de Romário pode dar ao técnico Parreiras sua primeira vitória em jogos contra o Uruguai. Vamos segurar 10 minutos aí. 35, vamos chegando. Olha o lançamento para a área brasileira. Ricardo não achou nada, não achou nada. O Fonseca meteu a cabeça nela. Primeira falha defensiva da seleção brasileira. Foi mal no lance. O Ricardo, olha só, a bola era toda dele. A bola era toda dele. Você viu como o Fonseca chegou cabeceando. Aí o Uruguai se segura no campo de defesa. Batista, o torcedor, não para. Toca no meio o Gutierrez. Vai para cima do Dunga. Jorginho no combate e chega Mauro Silva. Lá atrás vem Ricardo Rocha. Faz a finta, domina a jogada. Insiste, mais uma. O Bandeira diz que saiu a bola do Ricardo Rocha. Tem toda a pressa do mundo o Batista. O Brasil tem que tomar cuidado nesses minutos finais. O Uruguai vai todo para cima. Deu muito espaço lá pela direita o time brasileiro. Ninguém por lá. Agora vai chegar o Zinho. Dunga por baixo para fazer o corte. Grande Dunga. Prende o lance. Com calma. Toca a bola. Administra o time brasileiro. Aí o capitão Raí. Bota a ordem na casa. Romário. Raí de novo. Aí muito pressionado. Atrás Ricardo Rocha. Jorginho. Aí enfiada para Romário. A posição é legal. De cabeça. Para Bebeto. Saiu o goleiro. Insiste o Bebeto. Levou vantagem. No capricho. Deixou ela sair pela linha de fundo. 35. Vamos chegando a 36. Segundo tempo. 1 a 0. O Brasil que esteve próximo outra vez do segundo gol. Olha o Bebeto como jogou bem. Fez a fita no goleiro. E depois deixou ela sair pela linha de fundo. O Brasil cometeu falta aí no meio campo. Cada minuto é importante. São nove minutos separando o Brasil da Copa dos Estados Unidos. Dunga já cansado. Mauro Silva, um trator, roubou mais uma. Enfiou para Romário. Posição legal. Saiu o goleiro. Fez a finta. Lá vai Romário. Lá vai Romário. É gol! Brasil! É do Brasil! É do Brasil! Romário! Romário de novo! Que beleza, Romário! Goleiro de um lado, bola do outro. Botou lá dentro para você curtir. Que lindo lance de Romário! Com esperteza, com velocidade, com malícia, com malandragem. Botou lá dentro. Saiu para o abraço. Dois para o Brasil! Romário! Romário e Romário! Dois a zero, Brasil! Restando sete minutos para o Brasil marcar presença na Copa dos Estados Unidos! Brasil! O certificador deve ter visto a inteligência do Romário. Impressionante! Ele ia dar o dib, chamado dib da vaca, quando ele percebeu que o goleiro, Gibal, ia no corpo dele e ele deu um dib de corpo no goleiro e veio pelo mesmo lado da bola. Matou o goleiro! Que beleza de jogado! Falou quem sabe, falou Pelé! Dois Brasil, zero Uruguai! Tira daí, Ricardo! Isso vai por baixo! Insiste o Uruguai. Vem Jorginho nela! Ricardo Rocha domina. Abre o espaço. Toca de lado para ceder o lateral. Bebeto e Romário, alegria dos meninos do Brasil ali no meio. Restando seis minutos para o Brasil marcar presença na Copa. A torcida sabe das coisas. O torcedor passou três meses pedindo o Romário. Três meses gritando pelo nome do Romário. E o Romário veio para o último jogo para fazer os dois gols. Termina o jogo em Guayaquil, um a um. A Bolívia está na Copa do Mundo. Termina com onze pontos. Olha a festa dos bolivianos lá em Guayaquil. O Brasil com a vitória vai a doze para ser primeiro do grupo. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você, tudo a ver. Raider. Felicidade é dar férias para seus pés. Daqui a pouco nós vamos chegar aos quarenta minutos no Maracanã. O Romário veio para fazer a festa da galera. Aí Mauro Silva. Mexe a bola. Gasta o tempo. Gasta a bola o time do Brasil. Raí. Tem Dunga. Para Raí o torcedor não para. A enfiada para Bebeto. Romário lá pelo meio. Bebeto bateu direto. Meteu na rede pelo lado de fora. Agora Pelé cinco minutos é ter calma. É tocar essa bola que o Uruguai está no desespero. Ainda cabe até mais um. E essa bola. O Bebeto realmente tinha condições de bater de pé na direita. E já está querendo fazer o seu gol. Mas o Romário estava novamente em posição de fazer o gol. Se o Bebeto levanta a cabeça. O Brasil agora tem que só tocar a bola. Tomar cuidado porque naturalmente o Uruguai vai provocar. Vai começar a entrar duro. Tem que só tomar cuidado. Aí o Uruguai. No banco de reservas do Brasil isso aí. Evair e Cafu se levantam e balançam a bandeira brasileira. Ricardão escora de cabeça e tira mais uma lá de trás. Era tudo o que o torcedor queria. Era a classificação. Com vitória em cima do Uruguai. Com gol de Romário foram dois. Jorginho rasga. O capitão Raí domina. Dunga mete para frente. Herrera e Romário. Meteu atrás para o Cibolde. Falhou Cibolde. Aí o Herrera. É que o Romário tinha desistido. Zinho deu duro. Melhor vantagem para Mendes. Uruguai é valente. Uruguai vai para cima. Passamos dos 40. Ricardo corta mais uma lá atrás. O Zinho entrava em posição legal. Mas era marcado impedimento pelo meio de Bebeto. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. Chevrolet. Andando na frente. Aí vem o Uruguai. Jorginho tenta, faz o corte pelo meio. Raí ajeita. Dunga é quem domina. Toca e toca bonito para Raí. O Brasil toca a bola. O Brasil faz a festa da galera. Raí se atrapalha. No banco de reservas do Brasil, todo mundo de pé. Olha a inversão. Vem Jorginho para a marcação. Fonseca bate nela. Jorginho mete a cabeça. Romário ajeita. Abusa. Toca atrás para Mauro Silva. Daí para Raí. Vai começar o grito de Olé. Branco. Zinho. E o lateral é brasileiro ainda no campo de ataque. O torcedor agora deita e rola. 24 chutes a gol do Brasil contra um do Uruguai. Um massacre. Romário fez oito dessas finalizações. Tentou a tabela com Bebeto que saiu do lance. Três minutos finais. O Brasil vence 2 a 0. Salazar parte com a bola. Arriscou. Bateu. Passou a frente de Rubens Souza. É só tiro de meta para Tafarel. Zagalo faz o sinal de três minutos para o final. O Primalitz que já acabou. Os jogadores deixaram todo o banco. Repare. Palinha está ali sentado ao lado do Zete. É o Brasil que vai para a Copa dos Estados Unidos. Vai continuar a ser o único país a participar de todas as Copas do Mundo. Aí Jorginho. É lateral brasileiro. O tempo vai passando. O Brasil vai chegando à Copa. Aí Romário. Grande herói da classificação. O Uruguai ainda tenta. O Brasil cerca pelo meio. Dunga bate nela. Impedido Bebeto. Passamos dos 43 minutos. Romário saiu de campo para pedir água. Em direito. Bebe o litro inteiro. O Brasil fica com 10 que o Romário está fora. O Uruguai tenta. O Brasil domina mais uma. Não tem Romário em campo porque o Bandeira não deixou ele entrar. Mauro Silva. Arrisca foi puxado pelo pescoço. Pinta mais um cartão amarelo para Gutierrez. Daqui a pouco nós vamos entrar no minuto final deste Brasil e Uruguai. Abitragem, Arnaldo. Foi lamentável, hein? Não. Esse bandeirinho aqui em toda a festa. Festa no Maracanã. Festa no Rio. Festa no Brasil. Para a festa ser boa tem que ter um chato. E esse bandeirinho do lado de cá. O César Mangruto. É um chato. Acerta, Arnaldo. Aí o Dunga. Rubens, só se atira de cabeça. Vamos para o minuto final. Pelé. O Brasil vai para a Copa, Pelé. É, para a felicidade geral da nação. Foi realmente triste a maneira que fomos. Mas, graças a Deus, o importante era chegar lá. Agora, com mais tranquilidade. Vamos ver se a gente muda o conceito, a concepção de jogo. Porque, graças a Deus, fomos lá. Mas o Brasil teria que estar na Copa. Aí vamos chegar aos 45 minutos. Vamos ficar por conta do Sr. Alberto Terrada. O Brasil está na Copa. Cadê o fantasma de 50? Isso não existe mais. 2 a 0 Brasil em cima do Uruguai. Falta em cima do Capitão Raí. Vamos chegar aos 45. Pode festejar, torcedor brasileiro. Você aqui no Rio. Você nos outros estados. Em todo o Brasil. Faça a festa é sua. O Brasil está na Copa dos Estados Unidos. O Ricardo Rocha desgola o lançamento. Uma invasão generalizada na lateral de campo. O Brasil tenta mais uma. Zinho faz a festa. Tirou para dançar o Mendes. Raiozinho. Por entre as pernas do Mendes. Chamou o Mendes para dançar. Botou por entre as pernas do lateral Uruguai e recebeu a falta. Ele fica bravo ali com o Terrada. Tem cobrança de falta o time brasileiro. Tem a chance até do terceiro gol. Mas 2 a 0 está bom demais. Romário e Romário. 2 a 0 Brasil. O torcedor grita e não para. Vem bola na área do Uruguai. Todo o time brasileiro por lá. Na tentativa do terceiro cruzamento. Subiu o Herrera para tirar de cabeça. Branco repõe. Ricardo sobe. Capricha Romário. Romário. E o baixinho ainda teve a chance do terceiro. Coça a cabeça Romário. Olha só por trás do gol. Pegou de primeira. Pegou muito forte e jogou por cima. Me parece que o juiz já havia aplicado o impedimento dessa hora. Pela posição da cobrança aí. Evair com a bandeira brasileira. Os jogadores do Brasil esperando para comemorar a classificação. Estão classificados para Copos dos Estados Unidos. E terminou. E terminou. Terminou. O Brasil está classificado para a Copa do Mundo de 94. Brasil. Próximo. O Brasil está classificado para o Mundo de 94. O Brasil está classificado para o Mundo de 94. E o Brasil está classificado para o Mundo de 94. Brasil, Brasil, Brasil na Copa do Mundo dos Estados Unidos. O Romário sufocado pelos microfones, o herói da vitória.